Você já viu um inseto ser engolido vivo por uma planta? Agora imagine que essa planta não tem dentes, não tem olhos, e mesmo assim consegue capturar, prender e digerir suas presas com perfeição cirúrgica. Esse é o mundo das plantas carnívoras. Elas não se movem como predadores comuns, mas criam armadilhas engenhosas e letais. Em silêncio, elas esperam. E quando a vítima percebe, já é tarde demais. Mas será que todo inseto está condenado? Hoje, você vai descobrir os segredos da Dioneia, da Drosera e da temida Nepent, as maiores predadoras do reino vegetal. Cada uma com uma técnica diferente, mas todas com um objetivo claro. capturar, digerir e sobreviver em ambientes extremos. Insetos desprevenidos caem como moscas, literalmente. Mas alguns desafiam a lógica e conseguem escapar. O que esses sobreviventes têm de diferente? E qual dessas plantas é a mais assustadora de todas? Assiste até o final e comenta aqui. Qual dessas armadilhas você não gostaria de cair? A primeira da nossa lista é a famosa Dioneia pequena, mas mortífera. Suas folhas são como mandíbulas, com bordas cheias de dentes finos que se fecham em alta velocidade, assim que a vítima toca dois sensores internos. Parece até que a planta sente o movimento. Mas o que pouca gente sabe é que a Dioneia só fecha quando tem certeza da presença da presa. Ela espera um segundo toque em até 20 segundos para disparar a armadilha, evitando falsos alarmes causados pelo vento ou gotas de chuva. Insetos como moscas, aranhas pequenas e formigas caem com frequência nessa armadilha. Uma vez fechada, a planta libera enzimas digestivas que transformam a presa em uma sopa nutritiva, processo que pode durar vários dias. Mas nem sempre o inseto está perdido. Se for pequeno demais, pode escapar pelas brechas laterais da armadilha antes que ela feche completamente. Se for grande demais, às vezes consegue forçar a saída antes que a planta finalize o fechamento. Curiosidade. Alguns estudos mostraram que a Dioneia pode reabrir sua armadilha se perceber que a presa escapou pronta para a próxima vítima, e não para por aí. A Dioneia também é capaz de contar quantas vezes a armadilha foi acionada depois de cerca de três fechamentos sem sucesso. Ela para de funcionar para economizar energia. Além disso, sabe-se que ela pode usar a energia química das presas para complementar o pobre solo onde vive. O que faz dela uma sobrevivente em terrenos quase inóspitos. Imagine a precisão necessária para um ser vivo que não anda, não caça, mas consegue saber exatamente quando atacar. Mas o que acontece quando a próxima armadilha entra em ação? Você não vai acreditar no que vem a seguir? A Drosera, conhecida como Orvalhinha, é uma verdadeira artista da paciência e da precisão. Suas folhas são cobertas por centenas de tentáculos finos, cada um com uma gota brilhante de mucilagem pegajosa, que parece orvalho ao sol, mas é uma armadilha mortal. Quando um inseto, como uma formiga, mosquito ou pequeno besouro pousa, ele se prende ao muco viscoso. Quanto mais tenta escapar, mais fica envolvido. A Drosera se move lentamente, curvando seus tentáculos para envolver completamente a vítima, sufocando-a aos poucos. Depois, libera enzimas que digerem o inseto lentamente, transformando-o em alimento. Mas nem todos caem nessa armadilha. Insetos com pernas muito longas, como alguns pulgões ou com corpos cobertos por uma cera especial, conseguem escapar antes que a mucilagem se firme. Uma curiosidade impressionante. A Drosera pode usar o movimento das folhas para varrer insetos mortos, limpando sua superfície para capturar novas presas. Outro detalhe fascinante. Durante a digestão, a planta libera substâncias químicas que atraem ainda mais presas, aumentando suas chances de alimentação. E o que vem agora? A planta jarro, um predador silencioso que pode engolir até pequenos vertebrados. Você não vai querer perder essa próxima parte. A Nepenthes, ou planta jarro, é o exemplo máximo de paciência e estratégia entre as plantas carnívoras. Ela não precisa se mover para capturar sua presa. Seu segredo está no design perfeito de seu jarro, uma armadilha em forma de copo, atraente e letal. No topo, uma tampa protege o líquido digestivo das chuvas, enquanto a borda é lisa e escorregadia, tornando quase impossível para a presa escapar. Insetos como formigas, besouros, mariposas e até aranhas são atraídos pelo néctar doce e caem no interior do jarro. Uma vez dentro, deslizam pelas paredes lisas e são submersos no líquido ácido que os digere lentamente. Algumas espécies são grandes o bastante para capturar rãs, ratos e até pequenos pássaros, mostrando que a fome dessa planta é imensa. Curiosamente, certas espécies de insetos desenvolveram uma relação de mutualismo com a Nepenthes, vivendo em seu interior e ajudando a limpar a armadilha, evitando que o líquido se contamine. E apesar de parecer uma armadilha imbatível, alguns insetos desenvolveram técnicas para escapar, como agarrar-se às paredes internas com garras especiais ou esperar momentos de distração da planta para fugir. Mas esses são raros. A maioria sucumbe ao poço sem fundo. E agora, vamos descobrir quem realmente escapa dessas armadilhas, você vai se surpreender com os sobreviventes. As plantas carnívoras são mestres silenciosas da caça, cada uma com sua técnica, velocidade e paciência para capturar presas e sobreviver em ambientes onde outros não conseguem. A Dioneia ataca rápido, como uma mandíbula viva. A Drozera envolve e sufoca com paciência, em um abraço pegajoso e mortal. E a Nepenthes espera, como um poço escorregadio, para que suas vítimas não tenham chance de fuga. Mas nem tudo está perdido para os insetos. Alguns têm truques, adaptações e até sorte para escapar por entre as garras dessas predadoras verdes. Mas será que você conseguiria? Se fosse um inseto, qual armadilha você preferiria evitar? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Se inscreve no Planeta Inseto, para não perder as próximas batalhas incríveis que vamos trazer. Aqui, a natureza mostra sua face mais brutal e fascinante, e você é parte disso. E aí E aí E aí E aí E aí